Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente. Seguinte, hoje nós vamos aí fazer um vídeo falando sobre machado, porém, especificamente nós vamos falar como counterar machado. Porque é uma arma estranha que, convenhamos, não faz muito sentido, como ela é aplicada no Brawlhalla. Ela é rápida, pouquíssimos ataques que realmente são demorados e é muito forte, com muitas coisas estranhas. E nós vamos citar aqui como você pode counterar essas coisas. Quem pediu foi SonSanLohanGamer, eu não sei se você se pronuncia, mas obrigado pela sugestão e estamos aí fazendo. Lembre-se que, caso você queira dar uma sugestão aqui pro bate-papo sobre Brawlhalla, você pode escrever aí nos comentários ou mandar no Discord que tem um lugarzinho próprio pra isso, beleza? E lá eu tô anotando todas as ideias. Então vamos começar aqui. Basicamente, machado é uma arma que eu já falei de início, estranha, tem coisas que são rápidas, tem coisas que são realmente lentas, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai aprender aqui, como lidar com elas agora. Vamos escolher um Baird que é relativamente lento. A intenção é essa, né? Meio que um machado, uma arma forte, porém lenta. Então vamos mostrar... Se hidrata, hein? Falou isso todo vídeo. Ó, vamos botar a Dina pra lá. Aí nós vamos iniciar nossos... Negócios social. Lembrando que quem está querendo aprender mais sobre o Brawlhalla, tem uma playlist aí no canal de como jogar Brawlhalla. Que tem a série como jogar Brawlhalla e junto dela tem uma outra série que se chama Brawlhalla. Que eu fiz junto com o Mikão e com o... Menino que eu esqueci o nome. Jesus do céu, porque eu esqueci o nome dele. Enfim, lá eu falo desde o prata até o diamante, como você fazer os Paranauês lá e tal, né? Vamos começar falando sobre os Light Ataques. Até porque SIGS é uma coisa muito específica, né? Primeiro, esse ataque Delmar Grounded, ele veio recentemente, né? E ele é incrivelmente rápido pra você se recuperar. A gente vê até o Baraza, que é um personagem com pouca dex, se recuperando extremamente rápido, tá ligado? Você pode muito fazer isso daqui, ó, pra enganar o seu oponente, né? O SIGLIGHT é um ataque que sim, ele tem uma certa coisa aí... Não sei como explicar. Que você demora um pouquinho pra se recuperar. Acho que são os únicos ataques que demoram mais, tá ligado? Que é o SIGLIGHT e o NEUTROLIGHT. Mas, Wagner, se a arma tivesse todos os ataques lentos, ela seria uma arma muito ruim. Não, porque ela tem um dano legal, tá ligado? Ela tem trupe-ombos bem fáceis de serem executados, tipo esse daqui de 3 SIGS. É bem tranquilo de fazer. Que funciona em várias vidas, inclusive. E aí, os personagens de X normalmente tem SIGS com muita força, entendeu? Então, se ele tivesse um balanceamento em relação à velocidade dos ataques, eu acho que ele seria mais balanceado e as pessoas não reclamariam tanto. Outra coisa que as pessoas... Eu, particularmente, também não gosto do machado. É que o Ground Power dele... Ground Power não. Recovery serve pra tudo. Serve como Side Air. Serve como o próprio Recovery pra mandar pra cima. Serve como uma SIG pra mandar pra frente. Serve como o Ground Power pra mandar pra baixo. Serve pra tudo. Serve pra, tipo, proteger. É louco, tá ligado? E por que que é tão bom? Porque você cobre uma área gigantesca, tá ligado? E não tem o porquê você não usar esse ataque pra tentar, por exemplo, punir o seu oponente em alguma situação, tá ligado? O que é muito fácil, realmente. A única coisa no Recovery que eles pensaram, talvez, eu não lembro quando isso foi aplicado, ou se sempre foi assim, É que se você acerta no finalzinho do Recovery, ele perde bastante força, tá ligado? Aqui ele tem uma certa força. Ih, peraí. Fiz SIG, desculpa. Desculpa, Diana. Não era essa a intenção. Ah, enfim. Opa. Ah, eu não tô conseguindo acertar porque é bem específico, tá ligado? Você não acerta, digamos que... Aqui, ó. Exato. No momento em que ele tá naquela força total, tá ligado? Você acerta nas últimas hitboxes dele, que ele tá voltando pra frente já, o machado, tá ligado? Aqui ele tá indo, então até aqui ele tem uma força muito boa, aí depois ele começa a diminuir, tá ligado? É lógica, né? Ele tem uma força que diminui conforme ele perde a força do braço, digamos assim, né? É física. Gravidade. Sei lá se eu tô falando como merda. Enfim. Primeiro que o Down Air, ele é um ataque que veio recentemente e é muito forte, muito rápido. Segundo, Down Light é rápido pra caramba. É um ataque muito fácil de fazer. E você pode só jogar com isso. Por quê? Porque ele acerta no chão e também acerta no ar, tá ligado? Ó, ó, ó. Acertando no chão, acertando no ar, que tem uma hitbox bem grandinha, inclusive. Graças a Deus não acerta atrás. Que nem aquela sigla Scarlet que foi bufada naquele tempo lá, né? Opa! Quebrinho. Hoje é machado, só machado. Ó uma abóbora aqui, ó. Vamos cortar a abóbora. Enfim. É... O que que eu tava falando? Esqueci. Ah. Enfim, depois que veio isso aqui, o machado ficou muito forte. E mais outra coisa. Foi bufado o... Como é que é o nome do setaque? Ground Pound? Por que que ele foi bufado? Porque antes ele rodava uma vez a mais, tá ligado? Ele dava duas voltas. Agora ele só dá uma. Apesar de que é bem rápido, parece que ele dá 500 voltas, tá ligado? Mas ele só dá uma volta, tranquilão, de boa. E já se recupera. Então... Usar na headguard ficou muito mais safe, ficou muito mais tranquilo. Fora que quando você termina de fazer o Ground Pound, ele dá uma... Parece que ele voa, tá ligado? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ele dá uma parada. Ao contrário de outras armas que... Quando você termina o Ground Pound, ele só cai, tá ligado? Só continua caindo. Tem outras armas que também funcionam assim o Ground Pound, mas a gente tá falando de X no momento, né? Outra coisa. A gente tem esse combo true, né? Só que a gente também tem o side light. Isso daqui, porque... Side light Ground Pound, que tem force pra caramba. Muito fácil de matar. Enfim, agora vamos partir, né? Exatamente pra como você pode counterar o machado. Aí, exatamente como counterar, eu vou falar uma coisa antes. As armas que podem ter mais dificuldade, tá bom? Eu citei três aqui no meu Breguinets. Blaster, Cannon e Sight. Primeiro, Blaster é uma arma que você tem que estar longe do seu oponente. Você não pode estar muito perto, a não ser pelo down light. Que você acerta praticamente o grudado, piu, 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 com o seu oponente. Porém, o down air é uma parada meio complicada, porque você tem o down light. Eu sofria muito contra o Broly, porque ele faz muito isso daqui. Ele espera muito o oponente pra ele só fazer isso daqui, tá ligado? Então, com Blaster é meio complicado de você fazer aqueles approachs tranquilos com dash down air, essas paradas. Ou vir lá do alto e já dar um down air, tá ligado? É meio complicadinho. Não é a melhor coisa do mundo a se fazer. Aí, por exemplo, como o X também é um range longo, você não consegue pressionar o seu oponente tipo o Katar, tá ligado? Porque, por exemplo, com o Katar, se você se manter muito dentro dele, ele vai ter dificuldade. Porque o X não é aquela arma, por exemplo, que acerta muito perto, sabe? Ele tem aí uma certa distância pra ele conseguir acertar. Salva aí o neutral light que é bem pertinho, né? Mas a gente não tem comparação com a Katar que acerta praticamente dentro do personagem, tranquilo. O Katar acertaria daqui, tranquilo. Mas não acerta, entendeu? E side light como... side light, vê? Blaster, como precisa ter uma distância legalzinha, né? A gente vê aí quem que, por exemplo, é mais eficaz nos ataques, quem tem mais movimentação, essas paradas. Eu acredito que é que você acaba se sobressaindo mais, entendeu? Cannon. Cannon é uma arma que você estranha, né? Porque é um cannon que usa o cannon pra atacar. Você pode pegar um pedaço de pau e fingir que é o cannon do Brawlhalla, porque vai ficar igual. Mas assim, ele é uma arma que... Deixa eu pegar alguém de Kenna pra conseguir mostrar melhor pra vocês. A gente tem o side-air dele aqui, que é meio complicado, né? É um ataque super bom, super rápido. É tipo o da Rocket, que você pode voltar do infinito, né? Que é muito bom. Só que, por exemplo, você tem o down-air, né? O down-air, ele tem uma certa hitbox ali, que não é grudada no personagem, mas também não é muito longe. Tem, ele pega dentro do personagem, do seu próprio, né? Só que, por exemplo, como é que você vai punir um down-air do seu oponente, ou tentar ser mais rápido que ele com down-air? Você não consegue, porque o down-air do X vai muito longe. Agora eu vou mudar aqui que tá mais perto. Vai muito longe, tá ligado? Então é safe você ficar contra Kenna tentando usar isso aqui, tá ligado? A não ser que ele tenha noção e dê dodge pra baixo. E, sei lá, quer dar um retrolite de Kenna, né? Aí é outra coisa já, né? Ou botei mais que arma? Sight. Sight é uma arma que, quando a gente viu que saiu, tinha uma certa dificuldade contra a machada. E eu não sei se isso ainda se aplica, porque eu não jogo de sight, né? Mas, pelo que eu penso, é uma arma também que mantém muita pressão, tá ligado? E contra a machada, manter pressão, não sei se é a melhor maneira de se jogar, tá ligado? Talvez se jogar safe, seja mais tranquilo. Tipo, a blaster você pode jogar safe, mas certas coisinhas específicas você pode ter dificuldade. Por isso que eu acho que às vezes tem desvantagem. Não sempre, tá gente? Kenna também varia um pouco. Mas no sight você normalmente precisa estar perto. Quase todos os ataques são uma distância curta. Olha que beleza, o giro tá logo aqui. Ó, basicamente esse ataque você precisa estar longe. E olha que nem é tão longe assim, porque você anda pra frente, né? Então se você erra, por exemplo, esse errinho aqui, ó. De passar por dentro, o cara pode te dar um neutralite tranquilo. Pode te dar um down air e usar down light, tá ligado? Outra coisa, o recovery. O recovery, ele tem uma área basicamente dentro do personagem, né? Ali cobrindo ele. E o down air do machado, o recovery, o ground pound do machado cobre isso muito bem. Tá ligado? Não tem porque você tentar fazer essas paradinhas contra machado. Porque machado tem um range gigantesco, né? E são basicamente essas armas que eu falei que podem ter dificuldade. Mas agora, como conterar aí o machado, sendo que essa arma é rápida pra cacilda, tem true combo simples e é fácil de matar o oponente e dar um KO, né? Caraca, isso foi bonito, hein? Tá, eu tô no train mode, então ninguém vai achar que foi bonito de verdade. Primeiro, saber a hora de aproximar. O machado tem o side light e o neutral light pra se defender, digamos assim, ou pra punir o seu oponente. Então você precisa manter uma certa distância. Deixa eu colocar aqui um range de... Vai ao Tajala também. Yeeei, gêmeos brigando. Cadê? Vou botar aqui normal. Médio. Ó, se você ficar... Ô, caramba, travou. Ah, tá. É pra reslutar a posição dela, desculpa, gente. Ó, vamos botar aqui que você tá muito dentro dela. Machado tem uma leve, aí, dificuldade pra punir pessoas que estão muito agressivas, né? Porque o machado... Tudo bem que ele é rápido, mas em comparação com outras armas ele não é tão rápido assim, né? Mas olha só a dificuldade que você tem pra punir, tá ligado? Fazer o down air. Por exemplo, se fosse a máquina eu já tinha me dado down air ali GG, tá ligado? Down air não, neutral air. Não, down light, tá viajando? E outra. Machado pode atacar muitas vezes seguidas, tranquilo, tá ligado? Não dá pra eu mostrar muito bem porque eu tô do tudo contra um bot, né? E eu não tenho um replay legal que eu mostro pra vocês. Mas olha só o que você pode fazer, tá ligado? Pode ir punindo seu oponente tranquilamente com o down light. Parece que eu tô ensinando como jogar de machado, não como não terá machado, né? Desculpa, gente. Eu tô tentando o meu máximo. Bom, primeiro. Você tem que saber que o down air, versão grounded, se recupera rápido demais. Então, não tenta punir. Se ele errou, eu não sei que você esteja, tipo, grudadinho nele e ele não te acertou. Não tenta punir, ok? Porque ele pode facilmente te dar um side light, pode facilmente te dar um neutral light, entendeu? Por mais que você esteja longe, não tenta punir. Só espera outra situação melhor. Side light. Side light é uma parada meio estranha, né? Ele tem um... Um hitbox que vai longe, né? O seu personagem tá ali e ele voa pra cima. Parece um pouquinho um tail down light da site, só que tem um range maior, né? Ele acerta mais longe. Ô, Cássio, daqui que tu tá... Eu botei 7 damage aqui, ó, pra voltar normal, gulia. Tá loucou, né? É, pega o machado de novo. Voltei e tô sem saliva já de novo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ele tem o recovery, tá ligado? Recovery é uma parada que, se você não tá acostumado contra a X, você vai levar muito recovery. Principalmente esse combinho aqui. Tá ligado? Não acertei porque ela tá com a vida branca, né? E provavelmente, se tivesse vermelho, ia acertar porque ela deu spot. Só que isso cobre muito os spot dodges. Então, não procurem dar spot dodges contra machado. Principalmente em todas as situações. Por exemplo, aqui, tranquilo de punição, tá ligado? E aí, cara, ele tá louco, ó, matou, caraca, matou. É Jala, né, gente? Jala tem uma force muito alta. Uma force não, um dano muito alto, né? Ah, por exemplo, Neutralite é fácil de punir porque você tem... Primeiro a siga do personagem, né? Mas você tem... Ah, não, peraí. Vai pra lá, mulher. Aí, ó. Você pode, tranquilo, fazer isso. Então, spot dodges, eu acho que é uma das piores opções pra você fazer contra machado. Machado. E outra coisa. Se você também tá de machado, você tem que arranjar um playstyle aí que tenha uma distância bem específica pra... Ser evasivo e, ao mesmo tempo, conseguir punir os ataques do oponente, tá ligado? Mas é questão de treino isso daí, né? Você dá uma olhadinha no training mode, vê o stun de cada ataque e tal, e treinando. Pô, emocionou, emocionou. Nossa, ela se matou. Vamos esperar a coitada montar. Calma, gente. Voltou? Voltou, é isso aí. Mas, é... Assim, eu não tenho muito o que falar sobre como calterar o machado, porque ela é uma arma... Muito que vai da gameplay da pessoa. Quem é muito parry, quem é muito agressivo, tem certas diferenças que eu não vou saber se tá, porque eu não sou um player de machado. Tá ligado? O que vocês podem tentar é pegar a arma de vocês, ex, aí eu vou lá e pego, por exemplo, eu tô de... Luciano. Luciano tem brasto, né? Tem brasto. Eu vou manter uma certa distância e nunca vou tentar ficar agressivando toda hora, porque se eu agressivar de blasto e errar alguma coisa, é punição não acerta, tá ligado? Aí, por exemplo, vamos jogar de catar. Aí, tá meio burrinho também, né? Por exemplo, eu errei um downlight, ele já pode vir com down air. Down air não, neutral air. Neutral light. Ô, caralho. Aí você tá tentando dar vários neutral air seguido nele. Ele pode te dar um neutral air por cima, tá ligado? Porque a gente sabe que esse neutral air, ele é... Neutral air de X, né? Ele é, como eu posso dizer... Ele é como se fosse um neutral air de... Catar não, de blasto. Só que com um range mais na horizontal, tá ligado? Então você não tem que ficar, tipo, punido toda hora por cima, porque senão você vai levar muito neutral air. Aí, cuidado. Neutral air, neutral air, neutral air também funciona igual blaster, tá ligado? Então cuidado se você quiser pular a hora de fazer dodge, tá ligado? Ou igual a rocket. Você pode dar vários neutral air seguido, né? Bom, mas basicamente é isso, gente. A machada é uma arma boa, difícil de counterar, digo eu. Principalmente contra a Jala, que Jala é um personagem que tem muita rapidez, muita dex. Então você tem que tomar muito cuidado e tem que adaptar muito a gameplay ao gameplay do oponente contra a machada. Às vezes aplicar o seu estilo de gameplay que você acha único não vai funcionar, entendeu? Você tem que adaptar a sua gameplay para o oponente. Funciona com todas as armas fazer isso, adaptar a sua gameplay com a gameplay do oponente. Tá ligado? É uma gameplay que countera. Mas a machada é uma arma muito específica que nem sempre funciona você aplicar, tipo... Você é super agressivo, você consegue lidar contra todas as armas assim. X é uma arma que nem sempre vai funcionar, tá ligado? É igual, por exemplo, catar. Catar funciona muito bem agressivo e passivo. Então você vai ter que adaptar a gameplay da sua arma à gameplay do oponente, entendeu? Basicamente é isso. Se inscreva no canal, compartilha e comentem. Um beijo para quem está na estreia vendo aí. Que agora eu estou fazendo bastante estreias, basicamente todos os vídeos, para a galera conversar e tal. Caso você queira community color, eu vou anunciar o sorteio logo, logo. Temos o reddit, caso você é memeiro e queira produzir memes. Para a gente zoar, vai estar na descrição. Temos também o membro, caso você queira uma ajuda no Brawlhalla. Um coach, se você queira subir para o Diamond no 2v2, também tem. Que daí eu ajudo. Caso você queira só me ajudar em relação a minha faquinha, também tem um link na descrição. Ou o próximo membro também pode ser. Enfim, compartilha o vídeo se você gostou. E é isso aí. Na próxima a gente se vê com outros vídeos de recomendações dos inscritos. Caso você também queira dar recomendação, só comenta aí. Ou no Discord, que tem um canal só para isso. Valeu, tchau e até a próxima.